O fim de semana está mesmo aí à porta, altura ideal para começar aquele jogo que está parado na prateleira há tanto tempo. Mas antes disso, fica com as novidades desta semana que envolvem todas elas muito peeling. Eu sou a Marina Sousa e este é o vosso weekly fix da semana de 2 a 6 de novembro. Parece que a franquia Metal Gear não terminou com The Phantom Pain. A Konami está a estudar a possibilidade de uma nova entrada na série e, segundo o responsável da companhia nipónica, será preciso um investimento de larga escala quando o desenvolvimento começar. Ainda indefinido está o regresso de Kojima, uma vez que os rumores insistem na sua saída da Konami, enquanto a companhia diz apenas que o produtor se encontra de férias. Certo, é o não envolvimento da Kojima Productions de Los Angeles, estudo que foi oficialmente encerrado pela Konami. Enfim, uma confusão maior ainda que a própria narrativa de Metal Gear. A Microsoft prepara-se para divulgar os primeiros 100 jogos da Xbox 360 que estarão disponíveis para a consola da atual geração da companhia. Phil Spencer, o chefe da divisão Xbox, utilizou o Twitter para avançar com o dia em que a revelação será feita, 9 de novembro. A funcionalidade chegará através de uma atualização que começará a ser distribuída a partir do dia 12 deste mês. Para já temos uma confirmação. Burnout Paradise. Shoei Yoshida, presidente dos Worldwide Studios da Sony, veio esclarecer os fãs sobre o pouco que divulgaram até agora sobre The Last Guardian. Em entrevista, o presidente disse querer limitar o que é mostrado para preservar a história, aspecto central no título de Fumito Ueda. Yoshida garantiu que, e passo a citar, o desenvolvimento corre bem, mas como a história é central não queremos mostrar demasiado. Queremos apenas assegurar que existia e que funciona. Este método deverá manter-se até ao lançamento do jogo. Uma pena, mas nós compreendemos. A Activision Blizzard comprou a produtora de jogos mobile King Digital Entertainment, responsável pela produção de Candy Crush Saga. A aquisição custou aos cofres da editora 5.9 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 18 dólares por ação. Segundo a companhia, esta aquisição permite cimentar a sua posição na indústria do entretenimento interativo. O CEO chega mesmo a dizer que, e passo a citar, as receitas e lucros combinados solidificam a nossa posição como a maior e mais lucrativa companhia independente no entretenimento interativo. Os principais responsáveis da King vão manter a sua posição na companhia, que servirá como rampa de lançamento para a Activision, na tentativa de apresentar as suas franquias a uma audiência mais alargada de jogadores. Parece ter caído por terra o mistério sobre as personagens a caminho de Street Fighter 5, depois do lançamento a 16 de Fevereiro. Com 15 personagens já confirmadas, os ficheiros de áudio da versão PC parecem ter arruinado a surpresa para a Capcom. Neles, os fãs identificaram as vozes do 16º lutador e das restantes 6 personagens que chegaram pós-lançamento. São neles Fun, Alex, Gile, iBookie, Balrog, Jury e Orion. Surpreendidos? E chegamos ao fim de mais um Weekly Fix. Se tiverem oportunidade, passem pela Lisboa Games Week e experimentem o multijogador de Uncharted 4, o fim de um ladrão. Resta-me despedir com a mensagem de sempre. Para as últimas do mundo do entretenimento, estou no CityCert. Aigien.